Réveillon nas estradas. Descida ao litoral continua lenta. Viagem hoje de manhã na Tamoios demorou mais de duas horas. Ao vivo as condições do trânsito e também da balsa. Réveillon nas rodoviárias. Cerca de 15 mil passageiros são esperados até amanhã nos terminais de Taubaté e São José dos Campos. Réveillon dentro da moda. Se você de casa ainda não escolheu a roupa que vai usar na noite de ano novo, o Bande Cidade dá dicas para adultos e crianças. Virada com segurança. Os cuidados com fogos de artifício para evitar que a festa se transforme em tragédia. Sem folga para o mosquito. Saiba como deixar sua casa à prova de criadouros do Aedes aegypti. Chuvas acima da média tiram o sistema cantareira do volume morto. Mas o nível de água continua no fundo do poço. Talvez agora no próximo verão de 2016 para 2017 a gente recupere o... Agora no Bande Cidade 2ª edição. Boa noite. Desde o início da semana o movimento nas estradas tem sido intenso, principalmente em direção ao litoral norte. Vamos então ao vivo atualizar as informações com a repórter Mayara Gouveia, que acompanha a movimentação nas estradas. Mayara, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Aqui no Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, a movimentação de veículos é grande, viu? Como vocês podem ver em casa, já há um pequeno ponto aqui de lentidão, mas dá para o motorista seguir viagem. Somente no meio da tarde houve um acidente na altura do quilômetro 45 envolvendo três veículos, mas ninguém se feriu e também não houve muitos reflexos aí no trânsito. Na Tamoios, a viagem também segue tranquila, apesar do fluxo intenso de veículos, também não há nenhum ponto de parada. A viagem de Balsa, de São Sebastião e a Ilha Bela está sendo feita neste momento em cerca de uma hora. Já no sentido contrário, a viagem está sendo feita em apenas 30 minutos. E quem dá mais detalhes é o capitão da Polícia Militar Rodoviária Estadual, Milton Farias. Capitão, boa noite para o senhor. Como está a situação nas outras rodovias, né? Como, por exemplo, a Floriano Rodrigues Pinheiro e a Carvalho Pinto. A Floriana e a Carvalho tem movimento tranquilo, em que pese o movimento da Carvalho Pinto ser intenso, mas as condições da rodovia provisciam um movimento tranquilo de viagem. E quais as recomendações para quem vai viajar agora à noite? Cautela, né? Vai ter um pouco de visibilidade reduzida, em razão de escurecer algum ponto de chuva ou neblina, reduzir a velocidade, adequando a velocidade da via. E a volta para casa, né, no domingo? Como vai ser o trabalho da polícia? Domingo intenso, praticamente o dia todo, o policiamento vai estar reforçado, justamente pela grande quantidade de veículos transitando no sentido Vale do Paraíba. Quais os horários, capitão, o motorista deve evitar? Eu sei que, né, nesse finalzinho todo mundo volta junto, mas tem como o motorista conseguir evitar aquele horário de maior pico e conseguir chegar em casa com mais tranquilidade? Então, pela previsão do Departamento de Estratulidade e das Concessionárias, o movimento já é intenso a partir das primeiras horas do domingo. Então, praticamente o domingo todo, podendo invadir, inclusive, a segunda-feira, esse movimento intenso. A operação descida vai continuar por bastante tempo? Como que vai ficar a situação aí das estradas nos outros dias, né, no dia 1º, dia 2? A operação descida é montada pela Concessionária Tamoios, já para o feriado, até o dia 31, né, e ela é desmontada para o retorno, que algumas pessoas descem dia 1º e retornam o próprio dia 1º, simplesmente para passar o dia de ano no litoral. Muito obrigada, capitão, pela sua participação. E quem quis sair cedo de casa para evitar o congestionamento, não escapou do trânsito intenso. Hoje de manhã, na Tamoios, a viagem entre São José dos Campos e Caraguatatuba era feita em cerca de 2 horas e meia. Para tentar fugir dos congestionamentos, muitos motoristas anteciparam a saída. Mas quem passou pela Dutra não escapou. Em Taubaté, o excesso de veículos causou lentidão, movimento intenso também nas vias de acesso às cidades do litoral norte, que, mais uma vez, foram a escolha de milhares de famílias que querem começar o ano com o pé na areia. Na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, devem passar mais de 78 mil veículos até domingo. Já na Tamoios, estima-se mais de 190 mil. Para a família de Noelle, a viagem começou na segunda-feira. Eles vieram de Dourados, Mato Grosso do Sul. A gente está planejando desde junho e, se Deus quiser, vai estar muito calor e vai dar tudo certo. O caminho oposto também tem seus adeptos. Aqueles que preferem começar o ano com um friozinho típico das cidades da Serra da Mantiqueira encontraram um movimento tranquilo na Floriano Rodrigues Pinheiro nessa manhã. Segundo o DR, 65 mil veículos devem passar por aqui até o dia 3 de janeiro. E a tendência é de que o trânsito aumente nas próximas horas. Mas antes de colocar o pé na estrada, é preciso revisar o carro para que a viagem não termine antes do previsto. O ideal antes de uma viagem é levar o carro ao mecânico. Assim, o especialista vai poder verificar todos os itens. É preciso verificar o nível do óleo e os filtros de ar. Também a água do radiador e as correias. Velas sujas também podem comprometer o bom funcionamento do motor. No caso do para-brisas, veja se as palhetas estão desgastadas. Os sinalizadores de setas são importantes durante a viagem. Os faróis, tanto baixo e alto, devem estar funcionando perfeitamente. A multa para o condutor que circula com algum defeito no sistema de iluminação é de R$ 86,13. Viajar com pneus carecas e desgastados, além de colocar a vida em perigo, pode correr o risco de ser guinchado se for pego pela polícia rodoviária. A multa é de R$ 127,69. É obrigatório andar com macaco, chave de roda e triângulo para sinalização. A falta de algum desses itens resulta em infração gravíssima. A multa é de R$ 191,54. E muita gente também viaja de ônibus. Até amanhã, 15 mil passageiros são esperados nas rodoviárias de Taubaté e São José dos Campos. Cerca de 10 mil pessoas devem passar pela rodoviária de São José dos Campos. Ônibus extras foram reservados para o sul de Minas, o litoral norte, Rio de Janeiro e a capital paulista, que são os destinos mais procurados. Hoje à tarde, a rodoviária de Taubaté estava com pouquíssimo movimento. A expectativa é que entre hoje e amanhã, 5 mil pessoas utilizem o terminal. A rodoviária passou por reformas, mas os passageiros precisam dividir o espaço com os andaimes. Incomoda, porque é igual uma casa mal pintada, né? Com bolor. Isso daí incomoda, eu acho. A orientação é chegar um pouco antes do embarque, identificar as bagagens, trazer documentos de todos os passageiros, inclusive das crianças. Menores de 12 anos podem viajar acompanhados caso estejam com a documentação e autorização escrita. Assinada pelos pais, confirma reconhecida em cartório. E o que todo mundo quer saber é como vai ficar o tempo no último dia do ano. Veja então na previsão. Na Serra da Mantiqueira, a quinta-feira vai ser parcialmente nublada e deve chover à noite. Mínima de 15 e máxima de 23 graus em Monteiro Lobato e São Bento do Sapucaí. No Vale do Paraíba, faz sol de manhã e chove, com trovoadas à tarde. Em São José dos Campos, máxima de 29 graus e em Aparecida faz 30 graus amanhã. No litoral norte, nebulosidade variável também com chance de chover no final do dia. Em Caraguatatuba e Ilha Bela, calor de 32 graus. Hoje em Taubaté fez 29 graus. Amanhã há previsão de chuva e a temperatura cai para 28 graus. Campos do Jordão vai ter um 31 de dezembro também com tempo instável e a máxima não passa de 23 graus. Em São Sebastião, sol entre nuvens e pancadas de chuva, máxima de 33 graus. Na praia, na montanha ou mesmo em casa, já que nem todo mundo tem a oportunidade de viajar, o branco ainda é a cor oficial do Réveillon. Mas a cada ano que passa, a noite da virada também tem ficado mais colorida. Sai ano velho, entra ano novo e o branco continua na moda na noite de Réveillon. Nesse caso, a roupa se mostra mais que um item qualquer, mas uma peça escolhida para revelar o pedido. Paz, harmonia, mais felicidade para a família. Então, é o branco, não tem jeito. Passar Réveillon sem branco não é Réveillon, né? Nas lojas, só dá roupa branca. A cor dessa comemoração. Mas a freguesia também leva outras cores. Geralmente a gente opta pelo branco, mas esse ano eu vou diversificar um pouco, vou usar umas roupas coloridas para ver se muda o astral. Você gosta de passar roupa nova? Faz questão disso? Não, não faço questão de roupa nova, não. Uma roupa que eu me sinta bem, já está bom. Nesse tempo de crise, para sair do sufoco, peças amarelas chamam dinheiro e riqueza. Para os casais de pombinhos, o rosa garante a felicidade no amor. Para quem procura um amor, a cor infalível da paixão, o vermelho. O azul traz a paz de espírito. E para não perder a esperança, nem o equilíbrio, roupa verde. O laranja representa o sucesso monetário. E nesse guarda-roupa colorido, cheio de pedidos e crenças, muita gente conta com uma dessas cores. Vai que funciona, né? Sei lá, ninguém sabe. Nessa loja, o movimento cresceu 30% comparado com o Réveillon de 2015. É a peça que sai o ano todo, mas principalmente agora no verão, devido ao calor, devido ao ambiente que as pessoas vão passar o Réveillon, geralmente é na praia, que é uma coisa mais confortável. E também por ser uma peça única, né? Então, ser uma coisa mais fácil de... não precisa de combinações. Para quem não escolheu o figurino da virada, a Graziele separou três combinações de roupas para as mulheres. Shorts branco, seguindo a tradição, blusa amarela, com detalhes em renda, e esse colar aí, todo estiloso. A moda hippie, com pedraria. Para um jantar ou um encontro mais formal na noite de Réveillon, esse vestido azul pode ser um dos figurinos. E a última dica é essa aí. Uma dica super bacana são os shorts hot pants, que são os shorts de cintura alta. Eles estão muito na moda agora, porque eles afinam a silhueta, né? Eles dão um ar mais refinado para o look. A gente até montou uma vitrine com esse shortinho, né? Que é uma opção para a pessoa não errar no look de ano novo. E a criançada também acompanha essa moda do ano novo. Claro que os meninos e as meninas, muitas vezes, ainda nem escolhem a roupa deles. Acabam mesmo sendo influenciados pelos pais. Aqui nesta loja infantil, em Itaubaté, nesta semana, aumentou a procura por peças nas cores branca e amarela. São as cores em alta no Réveillon, até mesmo com a garotada. Para os pequenos rapazes, camisa polo branca e bermuda azul. Figurino um pouquinho mais despojado, para eles curtirem a festa brincando bastante. Para as meninas, o estilo princesinha. Todas elegantes com esses modelos. E tem os acessórios também. As meninas são mais vaidosas, né? Gostam de se arrumar mais, usar umas tiarinhas, bolsinhas. Se o pai e a mãe seguem a tradição, geralmente as crianças querem se vestir parecido com eles, né? Isso vai muito de cada família, mas a maioria busca se vestir parecido com os pais, seguindo o que eles estão usando. A seguir, ao vivo, as dicas de prevenção à dengue para quem pretende viajar no Réveillon. E também, sistema cantareira sai do volume morto. Horário de verão, 7h03. A gente volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.